Como você sabe, o que não falta pelo mundo são monstros lendários da antiguidade capazes de aterrorizar os sonhos de qualquer um. Pois hoje vamos falar de uma criatura sobrenatural que já foi tema de filme e pertence à mitologia moderna, o Homem-Mariposa. Descrito como um ser com mais de dois metros de altura, com grandes olhos vermelhos e brilhantes e um par de asas enormes. O Homem-Mariposa ganhou fama depois de ser avistado nos Estados Unidos ao final da década de 50 e ao longo da década de 60. Os relatos mais conhecidos são de aparições na cidade de Point Pleasant e Charleston, em West Virginia, e mais de 100 pessoas teriam tido encontros com a criatura. Eu sou Sidney Gois e você está no placenta. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Foram vários encontros sinistros. Um deles ocorreu quando um grupo de coveiros viu uma figura humana voar sobre suas cabeças em um cemitério da região. Outro encontro notório foi descrito por dois casais de jovens que disseram ter visto a criatura e apavorados fugiram de carro em alta velocidade. Segundo os testemunhos dados às autoridades, os quatro foram seguidos pelo monstro até as mediações de Point Pleasant, sendo que a criatura acompanhou o carro voando a mais de 150 km por hora. Também existe o relato de um homem de Charleston que ligou para a polícia insistindo que havia um homem alado, com a mesma descrição dada pelas demais testemunhas, sentado no telhado de sua casa. Além desses, outros inúmeros encontros foram registrados, muitos envolvendo pessoas que teriam sido perseguidas enquanto dirigiam por alguma estrada, e até mesmo quando se encontravam a pé. Desaparecimentos de animais também eram comuns. Na época, as autoridades começaram a receber queixas vindas de várias localidades, e muitas vezes as aparições eram acompanhadas de outros eventos estranhos, como o suposto avistamento de ovnis e a presença de homens de preto pela área. Além disso, as visitas do homem mariposa passaram a ser relacionadas com o anúncio de catástrofes. A mais popular foi a queda da ponte que ligava Point Pleasant a Oil, e causou a morte de 46 pessoas. Na noite do acidente, habitantes da região contaram terem visto luzes estranhas sobre a cidade de Point Pleasant. E parece que o homem mariposa também visitou outros locais nos quais ocorreram tragédias. Dizem que a criatura foi vista em Nova Iorque no século XIX, assim como na China em 1926, quando uma enorme represa foi destruída. Além disso, o monstro teria sido flagrado novamente, rodando a área de Chernobyl antes do desastre nuclear. De acordo com diversas fontes, o homem mariposa ocupava uma fábrica abandonada próxima à Point Pleasant, e foi nessa área que as aparições foram mais frequentes. Algumas das testemunhas ainda estão vivas e mantêm seus relatos sobre os encontros, embora muitas teorias tenham surgido para desmistificar a existência da criatura. Entre as mais disparatadas, está a explicação de que o homem mariposa seria um anjo da morte ou uma ave mutante. Evidentemente, como as aparições muitas vezes eram acompanhadas por avistamentos de luzes estranhas e homens de preto, também existe a teoria de que o homem mariposa fosse um alienígena e até um ovni. Além disso, outras hipóteses eram as de que o monstro não passava de uma enorme coruja, um espécime dos lendários Thunderbirds, pássaros gigantes capazes de capturar pessoas, um caso de histeria coletiva ou ainda uma farsa bem elaborada. Seja lá qual for a explicação correta, a lenda sobre o homem mariposa acabou ganhando força e entrando de vez para o imaginário popular dos norte-americanos. Tanto que, inclusive, existe uma enorme estátua de aço em sua homenagem na cidade de Port Present e até um museu exclusivo dedicado à criatura.